É agora que o bicho vai pegar! Leodório dos teclados, o pancadão do forró! Zibuia tecladista! Eu vou contar uma história de um boi brabo e brigador Ele se criou na pedreira, foi valente e brigador Lá viveu 16 anos, correndo muito e brigando Ninguém nunca lhe pegou Lá viveu 16 anos, correndo muito e brigando Ninguém nunca lhe pegou Eita porra! Oh, moído gostoso! Esse boi foi batizado, o nome de cangaceiro Era um boi do chifre grande, touro velho marroeiro E nunca foi arriado, se criou lá no cerrado Fazendo o melhor vaqueiro E nunca foi arriado, se criou lá no cerrado Fazendo o melhor vaqueiro E Santo Eonório dos teclados, o pancadão do forró Rapaziada, e Crisaloni do Piauí para todo o Brasil Eu vou contar uma história de um boi brabo e brigador Que se criou na pedreira, foi valente e brigador Lá viveu 16 anos, correndo muito e brigando Ninguém nunca lhe pegou Lá viveu 16 anos, correndo muito e brigando Ninguém nunca lhe pegou É moral Esse boi foi batizado, o nome de cangaceiro Era um boi do chifre grande, touro velho marroeiro E nunca foi arriado, se criou lá no cerrado Fazendo o melhor vaqueiro E nunca foi arriado, se criou lá no cerrado Fazendo o melhor vaqueiro Forte abraço pra Samanta Rodrigues Eita, forró gostoso de se dançar, menino Esse é até mais seu dia, viu Rapaziada Forte e Massa, chega pra cá e vem dançar forró E aí, gostou? Oh, moçada Massa Forrozeira, chega pra cá Teodório dos Teclados, o pancadão do forró Mais ou menos assim, menino Tchau, moçada Massa Forrozeira, chega pra cá e vem dançar Tchau, moçada Massa Forrozeira, chega pra cá e vem dançar Transpirar, emoção Se joga, se joga Vai pro salão Eu vou sair pra dançar Sei que ela está lá Custo muito essa mina, nem tu ela dança E o que ela bebe, a roupa tira a roupa E quando ela chegar, a tudo é lá Eu desejo ela e a galera também Ela encanta todos, mas não quer ninguém Eu desejo ela e a galera também Ela encanta todos, mas não quer ninguém A moda, a moda, a moda Vem fazer um jeito de me dançar Transpirar, emoção Se joga, se joga Se joga, se joga E voa, a moda Já a moda, vou gozar E dançar o jeito de me dançar Transpirar, emoção Se joga, se joga E voa, a moda Vou sair pra dançar Sei que ela está lá Custo muito essa mina, vendo ela dançar E o que ela bebe, a roupa tira a usar E quando ela chegar, a tudo é lá Eu desejo ela e a galera também Ela encanta todos, mas não quer ninguém Eu desejo ela e a galera também Ela encanta todos, mas não quer ninguém Já a moda, a moda, a moda Então se o jeito de me dançar Transpirar, emoção Se joga, se joga Eu vou sair pra dançar Sei que ela está lá Eu sou muito essa mina, vendo ela dançar E o que ela bebe, a roupa tira a usar E quando ela chegar E a roupa tira a usar Moçada forrozeira Tome mais sucesso Teodoro dos teclados O pancadão do forrão Vamos mandar um mordão Que chonado de gine e gine pra rapaziada aí Mais ou menos assim, ó Forte abraço pra meu amigo Tony Na cidade de Cristalândia do Piauí Tamo juntos, vaqueiro Quem eu amo, tem uma aliança Essa aliança não é um presente meu Fiquei sabendo porque meu amigo Perguntou se o noivo dela era eu Fiquei tão triste que mente pra ele Disse que eu era o dono da aliança Ele notou tristeza em meu rosto E morreu as minhas esperanças Quando a paixão é forte demais Esse é o motivo que o homem chora Oh, meu coração suspira toda hora Oh, meu coração suspira toda hora Alô, bolsada massa do Tocantins Um forte abraço do Teodoro dos teclados O pancadão do forró E tu confunda que está em meu peito Quem ama sabe o que estou passando O seu retrato perto do meu leito Já está cansado de me ver chorando E o pior que ela tem razão Aconselhei arranjar outro amor Se eu entregasse o seu coração Com outro alguém amores e dor Quando a paixão é forte demais Esse é o motivo que o homem chora Oh, meu coração suspira toda hora Oh, meu coração suspira toda hora Demais, demais, demais Vagueira no assino, menino E tu confunda que está em meu peito Quem ama sabe o que estou passando O seu retrato perto do meu leito Já está cansado de me ver chorando E o pior que ela tem razão Aconselhei arranjar outro amor Se eu entregasse o seu coração Com outro alguém amores e dor Quando a paixão é forte demais Esse é o motivo que o homem chora Oh, meu coração suspira toda hora Oh, meu coração suspira toda hora Você quer desse jeito, tu quer me enganar Com essa cara de santa, você não vai me enganar Para uma guia que eu te conheci para a jogada Tu é experiente na arte e dá uma sentada Mas eu sou filho em amor Hoje pensa que eu já dei Te falei, não acredito Digo que eu nunca sentei Você quer desse jeito, tu quer me enganar Com essa cara de santa, você não vai me enganar Para uma guia que eu te conheci para a jogada Tu é experiente na arte e dá uma sentada Mas eu sou filho em amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Digo que eu nunca sentei Bota, atira, empurra, encaixa, mas não sei machucar Bota, atira, empurra, encaixa, mas não sei machucar Hoje eu só quero te dar Bota, atira, empurra, encaixa, mas não sei machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas vai se 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 machucar De volta Ah, 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 ah Bota, tira, empurra, encaixa, mas vai se machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas vai se machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas vai se machucar De volta Ah, 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 ah Bota, tira, empurra, encaixa, mas vai se machucar Ei, para de se enganar Para de se machucar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu peixe Esse teu namoro Esse teu namoro tá brigando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro tá brigando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego As vidas inteiras Sabe que tu ainda me amas Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A vida inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se amas Então pra que tu se amas Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu peixe Esse teu namoro tá brigando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Assim, ó Esse teu namoro tá brigando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego A vida inteira A vida inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A vida inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que não Aô Moçada Teodoro dos Teclados O pancadão do forró, meninas Beleza galerinha Forrozeira Tome mais sucesso, hein, moçada Um forte abraço pro meu amigo Vandé na cidade de Cristalane do Piauí Tamo junto, meu raqueiro Um forte abraço do Teodoro dos Teclados Um forte abraço do Teclado Um forte abraço do Teclado Um dia ela tá, cada beijo no rote que o outro E dava e morria de raiva, e ela tava mais linda Cada vez que eu olhar, o sorriso não tava batendo Tava dando borrada, eu implorei pra voltar Ela me mata na unha, ou diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra de unha, eu implorei pra voltar Não me manda embora, tô preso na sua vida Era só liberdade provisória, vai ter que me aceitar De volta E no mínimo foi assim, terminou, terminado Cada vez do seu lado, não precisa ligar mais E só foi eu que terminou, vim que empolgado não me espera E que a minha vida dela começa assim até E do meio do vinal, eu saia pra onde ela tava Cada beijo no rote que o outro e dava e morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O sorriso não tava batendo, tava dando borrada Eu implorei pra voltar Ela me mata na unha, ou diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra de unha, eu implorei pra voltar Não me manda embora, tô preso na sua vida Era só liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta Beleza moçada, tome mais sucesso Eu quero mandar um forte abraço pro meu amigo Emerson, na cidade de Brateiros Do Tocantins, um forte abraço pro meu amigo Do Teodoro, do Teclaro, tamo junto Eu não tenho carro, nem tenho dinheiro Mas o povo tem uma torcida Não tenho recome, nem você vai ter Não me sabe assim que nada vai faltar Se eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar E na linda culpa vou casar, mas eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus E na linda culpa vou casar, mas eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o povo tem uma torcida Não tenho raconha de ser vaqueiro Comentado assim que nada vai faltar E eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda culpa vou casar, mas eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Menina linda culpa vou casar, mas eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Demais, 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 demais rapaziada Eu adoro dos teclados O pancadão do porró, viu? Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer os planos Tá ligado que o velho, aqui volta abração Hoje eu quero você coladinha no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser breve e ver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Vai ter o jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá, pro vapa De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma Toma, sequência de vá, pro bapa De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma Toma, sequência de vá, pro vapa Valeu Caique! Quero ver toda rapaziada forte de maçã Na onda do pisrento, menino! Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado que o pé aqui bota pressão Hoje eu quero você coladinha no meu caixão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não é teu jeito que eu me amarro de 4 Eu jogo rabos sequênciais Toma, toma sequência de papo, papo de 4 Eu jogo rabos de 4 Eu jogo rabos sequênciais Toma, toma sequência de papo, papo de 4 Eu jogo rabos sequênciais Toma, toma sequência de papo, papo Demais, demais, demais Maquerama que cama na bota, viu? O Bete é igual a pretinha Junitinha, Carolzinha Levou ela pro forró Vou dar uma namoradinha A velha soube e começou a passar mal O fim das contas foi aquele quebra-pau O Bete é igual a pretinha Bonitinha, Carolzinha Levou ela pro forró Vou dar uma namoradinha A velha soube e começou a passar mal O fim das contas foi aquele quebra-pau Mas ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela ir pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela ir pra casa de carai Mas ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela ir pra casa de carai Ela me envolveu e disse que não me quer mais Eu mandei ela ir pra casa de caralho Ela me envolveu e disse que não me quer mais Eu mandei ela ir pra casa de caralho Ela me envolveu e disse que não me quer mais Eu mandei ela ir pra casa de caralho Ela me envolveu e disse que não me quer mais Eu mandei ela ir pra casa de caralho Ela me envolveu e disse que não me quer mais Eu mandei ela ir pra casa de caralho Eu mandei ela ir pra casa de caralho